E foi divulgado o novo trailer do game Mafia III. E o jogo será lançado dia 7 de outubro para PC, Play 4 e Xbox One. O novo game se passa no ano de 1968 e acompanha Lincoln Clay, que é órfão e veterano de guerra. Por ser órfão, passou anos procurando por sua família, até que se alistou para a Guerra do Vietnã. Em seu retorno, ele acaba se unindo com o grupo Black Mob e continua a sua busca. Mas em um conflito com a máfia, ele acaba perdendo seus amigos. E ele considerava os caras parte da família. E agora ele quer vingança. Te liga no trailer de Mafia III. Então, você vai matar os men e você vai matar. Este cidade sobrevive o War de 1812. O Civil War e Deus sabe quantos horricanos. Mas quando Lincoln Clay foi atrás da mob, ele inflictou mais damage do que todas as guerras e horricanos combina. Ou seja, você vai matar ele. Mas isso é o fim. Não é suficiente! É suficiente, se você diz que é suficiente. Isso não é sobre trazer ele de volta. Ou até executar uma justificação. É sobre fazer aquele bairro sentir o que é para perder tudo. Você é bem-vindo, filho. Veja, enquanto eu peguei tudo de mim. Como eu vou encontrar? Como? Nós não estaríamos dentro dessa merda se você fizer o que você deveria fazer. É uma maneira de ir embora. Quando você começa a dar, não se torna. Você é quem você é. Não tem problema em discutir com você sobre isso.